E tocar em teatro é estranho demais, tá ligado? Todo mundo sentado e tal, e eu não queria incomodar vocês. É igual a Cusco, é mentira, não. Mas agora eu quero incomodar. Porra, vem aqui pra frente, cara. Assim, ainda mais que o Igor tá filmando a parada, vai ficar bonito. Esse aqui acho que foi um dos primeiros sons do comboio, tá ligado? Gravamos em parceria com um amigo da França, com o violão e tal. Com as crianças do Enraizados. Se chama Os Pretos. Acho que define bem o que é a gente. Tá ligado? Vamos, mano. Vem comigo, véi. 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 Esse é o bombomio. Eu vim dos pretos, dos becos. A cidade só espreitou. Demora formar, fecha pra cá. É nóis que tá acerto, vem. Veja o esqueleto que o rap é que tem. Pegada sinistro, põe de violência. O tempo não para, perdoa ninguém. Valor tá na cara, cê vale o que tem. E se nóis tem esse ritmo pra compro? Levanta a poeira, erga a bandeira. Rap em paudeira, todo vapor. Uô! 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 Levanta a poeira, erga a bandeira. Rap em paudeira, todo vapor. Uô! Uô! Então, pode acreditar na cultura que o ritmo perpetua. A influência é minha e sua. A cultura de rua. Geral tá esperto. Tem que chegar do lado certo e pá. Junto com meus parceiros sempre pra somar. Léo da 13, poeta, marcam o IDMA. O quê? O bonde tá formado, é só se aproximar. Porque nós tamo aí pra vencer. No tempo, nos gueto, na cidade, só os pretos. Chega pra cá, vem. Vem pra somar, me comprometo que... Inviste no que eu sou o que o rap é que tem. Por mais que insista, final sou a mãe. O bonde não para, respeita ninguém. Valor tá na cara, cê vale o que tem. Se nóis tem esse ritmo pra compor? Levanta a poeira, erga a bandeira. Rap em paudeira, todo vapor. Uô! 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 Levanta a poeira, erga a bandeira. Rap em paudeira, todo vapor. Pra baixar, eles vão pirar. Quando nós chegar, batendo de frente. Pra inspirar, quem dá pra somar? E afastar, quem quebra é corrente? Tô pra plantar, pra semear. Mas se não regar, os moleque não crescem. Sem que educar, botar pra pensar. Se deixa capaz, depois só cobrece. Eu vejo com gosto, em cada rosto, um bom. Vou break, vou grafite, ou pra fazer um som. Pra revolucionar, vou ver geral quebrar. A estrutura rígida desse lugar. Tem que fechar do lado certo e pá. Junto com meus parceiros, sempre pra somar. Delta 13, poeta, Marcão e DMEA. O bonde tá formado, é só se aproximar. Por quê? Vem comigo, vem, vem comigo, vem. Vem, quieto e quieto, no beco certo. Eu tô junto com os pretos. Direto e reto, concreto, certo. Contra a discussão, obsoleto. Vem comigo, se for amigo, se for inimigo. Corre, perigo. Não tem abrigo, terá castigo. Sempre as oito trigo, que falem, não ligam. Assim eu prossigo, respeito quem tá comigo. Os novos e vão. Neurótico, hipnótico, efeito narcótico. A lógica mesmo, tema apoteótico, olhar semiótico. Eu falo metafórico, brásico e teórico. Enraizado na arte. Eu tô com meus parceiros, eu vou que vou. Fazendo música, então fechou. Brasil e França, conecto. É DMA, junto com o 13, que é pra formar. Bond no Space, tem o Godot das picapes, então fechou a conexão. Eu tô bom de assalto, levanto o poeira, sempre enraizado. Reguendo bandeira, com a massa guerreira, que é rap e paudeira. Com os meus aliados, quer ser brincadeira. Tem que fechar do lado certo e par, junto com meus parceiros, sempre pra somar. É o gato, esse porra, tá marcando o IDMA, o bonde tá formado, é só se aproximar, porque... Nós tamo aí pra vencer, porque... Nós tamo aí pra vencer, porque... Nós tamo aí pra vencer, porque... Nós tamo aí pra vencer... Esse é o comboio. Esse é o comboio. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a presença de todos e todas. Agradecer a equipe que produziu esse festival, que eu sei que não é fácil produzir isso aqui. Agradecer as bandas que se inscreveram pra tocar aqui. Fala. Porque... Pra valorizar a música autoral, cara... Se não for nós, não vai ser ninguém, tá ligado? Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu, galera. Nós somos o comboio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.